Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo eu vou fazer hoje também O que você faz agora desse tipo de vídeo é Ativar o seu like, se inscrever aqui no canal Ativar o sininho da notificação E é isso, bora pro vídeo Bom dia gente O dia hoje tá nublado Parecendo que vai chover Gente, eu vou começar pelo meu quarto Meu quarto tá assim Tá bagunçado E eu vou arrumar Tchau 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 MGHT Tchau E aí Aí gente Já terminei Já ficou toda limpinha Já arrumei tudinho Aqui meu quarto Dão um oi Oi Aqui gente, hoje eu fiz o almoço esse arroz O macarrão É na panela de pressão e feijão Ele é cortado Só falta ela fazer a carne Aqui gente, hoje eu não lavou roupa Tava chovendo e agora o sol saiu Aí é bom que a roupa sai